Fala galera, aqui que está falando de Tiki Pra trazer pra vocês galera aqui Um tutorial galera, um tutorial aí Porque para a galera aí que tava Perguntando como é que instala aí O pack que eu disponibilizei Pra vocês galera, então eu fiz esse vídeo aqui especialmente Pra vocês galera, e olha a hora que eu tô fazendo Isso galera, tô fazendo aqui é 2h35 da manhã, estou aqui ó Pare aqui pra Gravar pra vocês aí esse vídeo aqui Porque senão minha idade de dia Não dá pra gravar aí pra vocês Então vamos aqui, vamos ó, primeiramente O que você vai fazer, vai baixar aqui O nosso pack que eu disponibilizei Pra vocês, vocês vão extrair, vocês vão apertar Aqui ó, do outro lado do mouse Aliás, pra vocês Aprender melhor, então Vocês vão apertar do lado direito do mouse Vão apertar aqui ó, extrair aqui Arquivo, aí quando eu apertar Ele vai extrair essa pastinha aqui ó Quando ele extrair essa pastinha Se você já estiver instalado aí o Brashfoot, como está aqui ó O Brashfoot, vocês vão vir aqui no Brashfoot, aperta em cima Dele novamente, do outro lado do mouse E depois vem aqui ó, abrir local do arquivo Vocês apertam ali, abrir local do arquivo Pronto, abrir aqui o local do arquivo O que você vai fazer? Só vai vir aqui em cima ó Vai clicar aqui, você vai ver aqui A pasta Brashfoot, vou clicar uma pasta Antes, anterior a do Brashfoot Que é essa aqui ó, jogo ó Tem aqui o meu aqui, a minha pasta Vocês vão pegar a pasta aqui, estreia do Brashfoot E vão pegar ela, pronto, jogar aqui E pronto, olha só isso aí Eu só não vou jogar aqui porque aqui está o nosso save Vê se eu for fazer isso, eu vou perder ali As nuas, as nossas duas série, galera Então, é só isso aí, simples que você vai fazer Pronto, se vocês também Não tiver o Brashfoot aqui instalado ainda, galera Então você vai ter que instalar o Brashfoot antes Vocês instalam o Brashfoot aí Antes que é isso aqui ó Que nem está aqui, esse aplicativo aqui Que é o Brashfoot É só você baixar aí no site oficial do Brashfoot E depois você também Pega aí a senha E bota aí Grátis aí pra vocês Então, simples assim, galera É só isso aí que vocês vão fazer E pronto, é só poder jogar aí também Segura, tem aqui o nosso save aqui ó Eu não sei, eu estava pensando em botar aí Nosso save aqui Para download aí pra você Aqui a gente está em 2022 aqui Ou indo para 2022 Não sei, eu não lembro E aqui, Brashfoot dos inscritos A gente começou agora a nossa série aí Se vocês quiserem também Eu posso fazer o download aí Segura, também vocês também estão me perguntando Como é que eu faço aí nossas edições aí Nosso símbolo aí Como eu fiz as edições aí do símbolo aí do nosso time Eu fiz aqui ó, galera Eu fiz aqui no point Aqui no point eu fiz o símbolo E colori ele aqui nesse photo filter aqui ó Studio CX aqui E as edições das nossas imagens aí Nossas thumbnail Eu faço aqui no photoscape aqui Que é o simples que todo mundo usa aqui Praticamente em todo PC tem esse aqui ó É antigão aqui Eu uso ele aí porque eu gosto muito dele Faz muito tempo que eu uso ele aí Por isso que eu uso ele aí Ultimamente aí editando os vídeos Era por ter aqui Baixado aquele que é o mais avançado Que é o P5 aí O PS Eu não sei É um aí que o galera usa aí Que é muito top Mas eu não uso ele Eu uso esses dois aqui Aliás, esses três aqui Não, esses três não galera Esse aqui não Esse aqui é só pra fazer aqui É Eu tava falando besteira Esse aqui, esse point aqui Não é o point que eu uso O point que eu uso É o que tem aí no PC de vocês Tem todo PC de vocês Esse aqui ó Deixa eu botar aqui pra vocês ver Que é esse point aqui Deixa eu botar aqui pra pesquisar Bora ver que você vai achar aqui o negócio Pronto, achou Esse aqui é o point mais simples Que tem de todos Esse daqui ó Só você botar aí na Barra de pesquisa de vocês aqui ó E point que vai abrir aqui pra vocês Deixa eu ver se Vai abrir aqui rápido Porque hoje o computador Não tá ajudando Tá lentão E se você quiser também Eu posso fazer um vídeo aí Como é que eu faço O nosso Os nossos escudos Eu faço É sempre assim Agora eu escolho aqui ó Como esse aqui Giro ele aqui É Eu giro ele Aqui ó Pra cima ele aqui Nossa Eu girei muito pro lado ali Girei aqui novamente Eu não sei nem pro lado Que foi que eu girei Nossa Eu me perdi ele todo Mas beleza Bora girar aqui novamente Isso aqui E bora girar aqui novamente Pronto Giro aqui Pronto É só agora fazer aqui Nosso símbolo Lá que vocês viram ali Do Nossa É assim não né Assim já é demais Pronto É só isso agora Eu não vou ensinar não Como é que faz aqui O doago Aí vocês estão vendo aqui Como é que faz aí Você faz o símbolo de vocês Aí do time de vocês Se vocês quiserem Eu posso fazer um tutorial aí Mostrando aí Como é que faz aí O negócio aí Então eu já ensinei a vocês Como é que instala aí O pack aí Que eu disponibilizei pra vocês Pronto Só isso E também eu peço desculpa aí A vocês Pela área de trabalho aqui Tá tão bagunçada aí Porque também Não é só eu que bula aqui no PC Meus três irmãos Tem umas três irmãos aí Que fica bolindo aqui E deixa essa bagunça Tá até mais bagunçada Eu tirei algumas pastas aqui Só não ficar aqui cheio de pasta aí Para vocês Verem melhor aqui O negócio aqui Então é isso aí Vou finalizar por aqui Eu trouxe isso aqui Só pra vocês verem Como é que faz isso aí Teve alguns Ficou perguntando aí Como é que faz Nossa Já passam ali ó Duas horas e quarenta Então eu vou dormir Então é isso aí galera Vou finalizar por aqui Deixa o like com vocês aí Compartilha nas redes sociais Galera Então é isso galera Fui Tchau Tchau Tchau